Aí, é o baile dos vigaristas Esse é o teu ZL, o moleque é boladão O Vuky, Vuky vai fazer um churrasco e tô querendo saber O que vai fazer um churrasco e tô querendo saber Mulher, eu vou fazer um churrasco, vou perguntar pra você Um quilo, um quilo de linguiça dá pra vim te comer Pra vim te comer, pra vim te comer Um quilo de linguiça dá pra vim te comer É em Colombo que eu vou com a linguiça Um quilo de linguiça dá pra vim te comer Um quilo de linguiça dá pra vim te comer Que a mandioca tá de pé Se dou verdura, tu me dá carré Que a mandioca tá de pé Eu só quero sair Deem, 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 deem Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Tem carré, tem carré Quem vê, quem vê, quem vê, dura 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 Eu só quero saber Esse é o teu ZL, o moleque é boladão DJ SCL, o mago da Zona Oeste